Bom dia turma, turma, hoje a gente está aqui no apiário que a gente fez aqui, o curso iniciando na apicultura a gente vai dar uma olhada aqui nas comércias que a gente, na como é que a gente fez a divisão que a gente trouxe a faixa mãe que está ali e vamos dar uma olhada na que a gente deixou lá para formar uma nova rainha e na outra captura, a gente fez essas capturas na sexta-feira se não estiver enganado e hoje é quarta-feira, a gente vai fazer a revisão para ver se a rainha já está a ponto e na que ficou sem rainha para ver se elas já puxaram a realeira agora eu vou vestir o jaleco aqui e a gente vai mexer lá a gente vai dar uma pausinha aí e quando a gente estiver lá na comércia começa o novo bom turma, essa aqui é a caixa mãe que a gente trouxe para cá preparado o movimento aqui na boca parece até que nem tem ninguém ela tem que estar aqui vou tentar mexer nela aqui sem dar fumaça para ver agora eu vou fazer a ver se eu vou chegar aqui no não sei se eu vou chegar lá no não sei se eu não vou chegar lá no não sei se eu não vou chegar lá no Vê que o enxame Diminuiu bastante a população Por que? Porque as campeiras voltaram para lá Para o lugar antigo O lugar onde estava o enxame E aqui não ficou muita campeira Talvez a resposta Por um movimento tão pequeno também Essa cera aqui ela já está puxando Puxando essa cera aqui Essa é um favo da captura Para ver como está a postura da rainha As ligas já estão cortadas Dá para ver bastante ligas tiradas Lá no fundo da coléia Esse foi um favo da captura Olha as ligas aqui que ela cortou Pavo de cria Perculada Essa captura aqui Deu certo Não sei se a câmera vai conseguir mostrar Mas nesses alvéolos aqui que estão abertos A rainha já botou postura Vou afastar isso aqui um pouquinho Esses alvéolos que estão abertos A rainha já botou postura O que significa que a rainha já aceitou a coléia Ela já está É um sinal que a rainha também está aqui Ela fugiu da gaiola Mas não fugiu da coléia Não resolveu ir embora Esse daqui tem larva Também bastante ovo aqui no aceiro Então está 100% garantido E já essa é a coléia No aceiro dá para ver Pegar os ovinhos É muito pequeno Aí dá para mostrar para vocês aí Então aqui significa que a rainha está aqui Eu fiz esse manejo aqui Eu já sei que a minha coléia tem rainha Porque eu encontrei Larva e ovo de até 3 dias E já está com mais de 3 dias que eu capturei Então Está 100% garantido em chão A captura Não estou localizando a rainha Mais ovo De certa forma não é preciso eu ver ela Visualizar ela Levantei aqui com bastante calma Mas mesmo assim não Não localizei a danada Isso aqui é mel E saburá Olha galera Esses moinhos de abelha aqui Vocês veem aqui Aqui é para puxar o favo aqui Puxar a cera Ela forma desse jeito Esses cordãozinhos assim Então esse enxame aqui Está 100% garantido Agora eu vou botar as garrafas No pé dele aqui E depois venho colocar um pouco de óleo Para não estar subindo formiga Vê que eu fiz esse manejo aqui Sem dar fumaça mesmo Para evitar estar dando fumaça no enxame Maltratando ele É um enxame de captura Ele está com pouco de nível Que foi capturado Agora a gente vai pausar Quando chegar lá no outro enxame O enxame da divisão A gente continua Olha galera Esse aqui é o enxame da divisão O enxame ficou sem rainha Nesse aqui a gente já vê o movimento O movimento está ele trabalhando Normal Por que? Porque aqui tem campeira Porque lá tem muito pouca campeira E está um dia frio E já sai pouco Nesse aqui não Olha o movimento dela Nesse aqui eu já vou dar fumaça Porque ela é muito agressiva Por não ter rainha Vou baixar ela aqui Para esse cavalete Porque já tem realeiro Com certeza Agora eu vou fazer a redonda Para ver se realmente tem realeiro E baixar ela para o cavalete E baixada E para não ter nenhum Então eu vou parar E baixar ela para o cavalete E se faz Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Sempre que tirar a tampa da camada, dá uma olhada se a rainha não tá na tampa. Liga cortada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui e 4, 5 dias você pode voltar para confirmar se a rainha está pondo, se realmente tem rainha naquele chão e mais eu quero agradecer a todo todo mundo que participou do curso, iniciando na apicultura desejar aí boa sorte para todos vocês e dizer que nós estamos aí à disposição para ajudar no que for possível beleza?